Fala, pessoal! Shalom no coração! Bem-vindos ao nosso Devocional. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Quero ler com você o versículo 10 e rapidamente compartilhar algumas lições que eu não tenho dúvidas e uma convicção de que Deus falará o teu coração. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Antes de nós entrarmos no conteúdo dessa manhã, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um like nesse vídeo e vem com a gente. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Inclusive, já peço desculpas pela voz um pouco embargada aqui, mas já deu certo em nome de Jesus. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Diz assim, Olha que interessante, gente. Davi é conhecido como um grande rei, um grande herói. Na verdade, a história de Davi é contada em diversos contextos como um símbolo de motivação, de superação, de uma amostra que você pode vencer o gigante da vida, não é verdade? Quantas vezes a gente já ouviu a história de Davi Golias em contexto empresarial, contexto esportivo, contexto religioso, contexto educativo. São diversos os contextos que utilizam esse personagem, Davi, como um símbolo do herói, como um símbolo de alguém que pode ser imitado, de alguém que superou as dificuldades, que venceu na vida. Tudo isso é correto. Mas esse grande herói, estrategista, inteligente e tão engrandecido pela história e por Deus, esse grande herói, num determinado momento, ele fugiu. Interessante que a fuga, ela normalmente não é uma conduta tão celebrada. Talvez você diga assim, Tiago, se ele fugiu, ele está sendo covarde. Não. Às vezes, tem coisas que nós precisamos fugir. E na verdade, muitas vezes, nós invertemos as situações. Olha só. Tem situações que você precisa encarar e você foge. E tem situações que você precisa fugir e você decide encarar. Tiago, como assim uma situação que eu tenho que encarar e eu estou fugindo? Pode ser que você precise ter uma conversa difícil com alguém. Com seu cônjuge, com um amigo seu, com alguém no seu contexto profissional. E essa conversa é tão difícil que você está sistematicamente fugindo dela. Mas você precisa encarar essas situações, mesmo que difíceis sejam. Porém, tem coisas que nós precisamos fugir. Eu lembro que o apóstolo Tiago, na sua carta lá no Novo Testamento, ele diz assim, Sujeitai-vo, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só. Do diabo ao diabo você resiste. Você levanta uma oposição. Você vai para um embate com ele. Só que a Bíblia, no outro momento, fala assim, ó. Fuja de toda a aparência do mal. Então, o diabo você resiste. Mas a aparência do mal, o contexto da tentação, você tem que fugir dali. Entende? Não é sábio, por exemplo, você permanecer num contexto que te leva a uma tentação muito grande. Você vai dizer, não, eu sou o herói, eu sou o super filho de Deus, sou a super filha de Deus. Que eu vou resistir. Não, a Bíblia está mandando você fugir. Você não pode adotar uma estratégia que o próprio Deus falou que vai dar errado. Entende? A Satanás nós resistimos. Mas do pecado nós fugimos. Deus sabe. A nossa carne, a nossa estrutura humana, a nossa limitação humana, ela não foi feita para bater de frente com o pecado. Por isso que da tentação, do contexto da tentação, você foge. Entende como fuga não é necessariamente covardia. Na verdade, fuga muitas vezes é inteligência. E nesse contexto de fuga, Davi também evita bater de frente com Saúl. Porque Davi, no capítulo seguinte, nós temos aqui 1 Samuel 21, 10. No capítulo seguinte, você vai ver que Saúl, ele fica na cara do gol ali para Davi tirar a vida dele. Se Davi quisesse, a Bíblia fala que Saúl, ele entra numa caverna para poder fazer o número 2, né? E ali, ele sem saber, ele entra na caverna que Davi estava. Então Davi tem uma oportunidade ali, se ele quisesse, de tirar a vida de Saúl. Inclusive, Davi, ele corta um pouco da roupa de Saúl e leva como prova para Saúl. Ó Saúl, eu não te matei porque eu não quis. Está aqui um pedacinho da sua roupa. Você entrou na caverna, fez o número 2. Eu poderia te matar naquela hora, mas eu não matei. Naquele momento, inclusive, Saúl perdoa Davi, né? E por que Davi faz isso? Davi, ele justifica no seguinte. Longe de mim, tocar num giro do Senhor. Olha que interessante, gente. Davi, ele tem uma grande oportunidade de abater um homem que estava se opondo a ele, que estava sendo inimigo dele. Mas Davi, ele não negocia os seus valores mesmo diante de uma grande oportunidade. Muitas vezes, quando a oportunidade é grande, nós somos tentados a negociar os nossos valores. Tiago, teria alguma coisa errada ali em matar Saúl? Davi ia virar rei, ia ser um grande herói, ia ser isso e aquilo. Tinha, tinha um grande problema. Davi sabia que ele poderia estar atraindo para ele algo que futuramente ele faria muito mal. Quando você negocia os seus valores por um ganho temporário, você sempre sai no prejuízo. Você nunca vai sair no lucro quando você negocia os valores que Deus te pediu para carregar. Entende? Irmão, quando a oportunidade é boa, mas os valores de Deus precisam ser negociados ali, sai fora. Cai fora porque Deus não tem isso para você. O que parece bênção, na verdade, é uma maldição disfarçada. Muitas vezes, você abre mão de uma oportunidade, de um benefício temporário aqui. Você perde uma porta aqui, mas você serve a um Deus que abre porta na hora que ele bem quiser, meu amigo. Tem até uma música que diz assim, várias músicas, na verdade, que diz assim, Deus abre porta até onde não tem parede. Deus abre porta onde não tem porta. Tiago, tem uma muralha de Jericó na minha frente. Se Deus tiver um negócio, vai fazer cair. Só não negocia os valores que Deus pediu para você carregar. Entende? Então, diante de uma situação muito delicada, Davi tem sabedoria de não negociar os seus valores. Ele permanece fiel a Deus, inclusive na sequência da situação. Saul perdoa ele, a coisa fica resolvida. Algo que poderia ser resolvido na força da carne, foi resolvido pela estratégia do Espírito ali. Então, fugir nem sempre é uma atitude covarde. Vai ter situações em que você vai precisar fugir. E diante dessa fuga, gente, lá em 1 Samuel capítulo 22, nós vamos lidar aqui com a história da caverna de Adulão. Eu até já fiz um devocional sobre isso. Não é o tema de hoje, mas eu quero citar esses versículos porque é bem rapidinho aqui. 1 Samuel 22, abre comigo aí. Versículos 1 e 2, olha o que diz. Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes. E ele se tornou o líder deles e havia cerca de 400 homens com ele. Tem um devocional aqui no canal que você pode assistir com o título assim, Caverna de Adulão. Coloca assim no canal, Caverna de Adulão, Adulão, Devocional da Manhã, ou Tiago Batista. Você vai encontrar um estudo específico sobre isso aqui. Foi um dia poderoso aqui nesse devocional. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que Davi, primeiro ele foge de Saúl, indo para a cidade de Gat. Depois ele sai de Gat e ele vai para a caverna de Adulão. Davi está foragido, gente. Ele não está na situação de conforto aqui. Pelo contrário, profundo desconforto, profunda necessidade. Davi está com fome, está com sede. A situação está muito difícil. E aí a Bíblia fala que se junta a ele, homens que estavam em profunda dificuldade. Olha só, homens em dificuldade, versículo 2, homens em dificuldade, endividados e descontentes. Pior tipo de pessoa que talvez alguém pense, Tiago, eu não quero essas pessoas perto de mim nunca. Você quer que um monte de gente endividada passe a andar com você? Provavelmente não. Talvez você diga assim, Tiago, não tenho nada contra, mas também não estou sonhando com isso. Não é verdade? Gente descontente. Quem é que gosta de estar do lado de gente descontente? Acho que está do lado de pessoas felizes. Pessoas em dificuldade. Pessoas que provavelmente não vão ter nada para te acrescentar, mas só vão te pedir. São perfis de pessoas que normalmente a gente quer distância. A nossa carne quer distância. A nossa humanidade quer distância. Mas nesse momento, onde Davi está envolto numa profunda dificuldade de vida, foragido, com recurso quase zero, onde as pessoas mais rejeitadas da sociedade se aproximam para ele, Deus faz com que esses quatrocentos homens se tornem lá na frente, a guarda de elite, a parte de elite do exército de Israel, que acompanhou Davi por toda a sua vida. Olha que interessante essa lição. Nos piores momentos da sua vida, Deus vai colocar na sua história pessoas inesperadas, que vão somar com você. Nos piores momentos da sua vida, Deus vai estar te treinando sem você perceber. Nos piores momentos da sua vida, você vai fazer conexões divinas. Você não tem noção do valor que elas têm. Nos piores momentos da sua vida, Deus permanece escrevendo a sua história. Poderíamos aqui falar, por exemplo, de Davi e Golias, uma grande história. Davi é um grande herói ali, o protagonista, uma história linda. Todo mundo pensa, eu quero ser Davi nessa história. Mas só que Davi aqui está fugindo, está sem comida, sem bebida. Chega para ele um monte de gente que foi escanteada da sociedade. Essa galera se junta para Davi porque eles foram escanteados, tá gente? Foram escanteados da sociedade. Então, um monte de gente ali que ninguém queria por perto, todo mundo chega perto de Davi. E nesse momento, Deus faz algo brilhante de algo que parece uma tragédia. O pior momento da vida de Davi. Deus se mostra presente e se mostra atuante. Deus não está só presente, Ele está atuante, Ele continua escrevendo a nossa história, mesmo nos piores dias da nossa vida. Então, fugir nem sempre é covardia. Muitas vezes você precisa fugir para não fazer uma besteira. Diante dos cenários difíceis, diante do deserto, e na sua ação, Deus está contigo, até porque existe o propósito no processo. Davi está passando por tudo isso, mas ele já tinha recebido a unção para ser rei de Israel. Isso aqui já é bem depois de Samuel ter ido na casa dele, ter derramado o óleo da unção sobre ele. Ter dito, olha, você vai ser o futuro rei de Israel. A Bíblia fala que quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, ele fala assim, a partir de hoje o Espírito de Deus está com você. Gente, onde tem propósito, tem processo. Quando Davi recebe ali a notícia de que ele seria o futuro rei de Israel, aquilo não acontece da noite para o dia. Demorou anos. Está aqui numa situação onde o rei de Israel está querendo matar Davi. Você já foi perseguido por uma pessoa poderosa? Talvez não. Talvez você diga, Tiago, eu não sei o que é isso. Não sei o que é ser perseguido por um político poderoso. Uma pessoa que talvez trabalhe em um determinado âmbito da sociedade, uma pessoa que tem muito poder, muito dinheiro, muita influência, está te perseguindo. Sempre você passa por isso. Não é muito comum passar por isso. Mas você há de convir que uma pessoa poderosa tem muitos tentáculos na sociedade, tem muita força para poder te prejudicar. Na verdade, Davi estava passando exatamente por isso. Onde tem propósito, tem processo. Se você... Tiago, eu tenho promessa de Deus na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa. Se você tem promessa de Deus, essa promessa não vai ser cumprida noite para o dia. E, na verdade, para que a promessa se cumpra, existe um grande processo pelo qual todos nós precisaremos passar. Um grande processo. E passar por esse processo com Deus não nos isenta das dores, não nos isenta das dificuldades, não nos isenta da tribulação. Mas se tem propósito, tem processo. E muitas vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, Deus, prepara uma promessa para mim, prepara um lugar para mim, prepara um trabalho para mim, prepara um cônjuge para mim, prepara isso para mim. Deus não está preparando uma promessa para você. Deus está te preparando para uma promessa. Deus está te preparando para uma situação. Deus está te preparando para um contexto. Teve uma frase que eu vi há algum tempo atrás, eu vou até fazer um texto sobre isso nas redes sociais daqui a alguns dias, aí eu vou saltar. Mas a pessoa estava refletindo, me perdoe agora, eu esqueci o nome da pessoa exatamente, e a pessoa estava refletindo o seguinte, será que nós temos estrutura hoje para viver tudo aquilo que a gente desejou? Para para pensar. Para para pensar. Tudo o que você desejou na sua vida. Revisita os seus sonhos aí, Tiago. Qual é a sua vida perfeita? Tiago, minha vida perfeita é assim, assim, eu quero estar assim. Tem gente que sonha estar casado, tem gente que quer estar solteiro, enfim. Tem gente que quer morar sozinho, tem gente que quer casa cheia, tem gente que quer trabalhar de tal coisa, quer trabalhar com outra profissão. Tiago, a minha vida perfeita é assim, assim, assim. Se você tivesse a sua vida perfeita hoje, você chegasse no lugar que você sempre almejou chegar, se você recebesse exatamente hoje o que você sempre sonhou, você tem estrutura para isso? Estrutura emocional, estrutura física, saúde. Você tem saúde para lidar com tudo aquilo que você sonhou? Você tem preparo para lidar com tudo aquilo que você sonhou? Nós precisamos refletir nisso. Porque a gente quer o resultado final. A gente se esquece que o processo nos prepara. Então, confie em Deus. Sabe por quê? Porque no final, tudo vai fazer sentido. Olha, eu até reconheço que tem algumas perguntas da vida que nós vamos morrer sem ter a resposta aqui. Mas nós queremos que um dia tudo será redimido, inclusive nossas dúvidas. E mesmo que nós não tenhamos todas as respostas aqui, quem lembra do devocional de ontem? É possível caminhar sem ter todas as respostas, desde que você esteja ao lado daquele que tem todas as respostas. É possível você andar de avião sem saber pilotar um avião, desde que exista um piloto capacitado e habilitado, correto? Então, se você não tem todas as respostas da vida, fique tranquilo. O que conta mesmo é você estar do lado de quem tem. Jesus, o nosso Deus, que está conosco em todo o processo e que faz todas as coisas terem sentido. Nem tudo tem resposta, mas com Cristo tudo faz sentido. Amém? Você recebe essa palavra nesse momento? Então, eu quero orar com você que nós selarmos essa palavra no nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua direção, pelo Tua encorajamento, pela Tua bênção. Eu oro, Pai, para que o Senhor libere um espírito de encorajamento sobre cada um que está me assistindo nesse momento. que o Senhor fale profundamente aos corações e sopre propósito, sopre fôlego de vida, sopre energia, sopre visão, sopre discernimento, Pai, para que nós possamos caminhar debaixo da Sua palavra. Entendermos que cada promessa, cada propósito tem um processo. Nós não queremos passar isso pelo processo aos trancos e barrancos só. Nós queremos estar alinhados contigo, passar por cada detalhe do processo debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua direção, caminhando como o Senhor deseja, sentindo como o Senhor quer que nós sintamos, vendo, falando, ouvindo e vivendo como o Senhor deseja. nos ajuda a permanecer no centro da Sua vontade, Deus. Nos ajuda a lutarmos contra as coisas certas e fugirmos do que temos que fugir. Vem agora, meu Deus, entrando com providência na vida de cada um dos que estão orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, xalô no coração antes de sair dessa transmissão, claro, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que essa transmissão alcance mais pessoas. Deixa um comentário aqui de como essa palavra falou contigo. E estamos juntos sempre de segunda a sexta, sete e trinta da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Tá bom? Xalô no teu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri